E aí, pessoal, aqui é Maurício Gisler, estou dando minha primeira dica para o nosso novo programa DeltaCast, as dicas dos professores de 2021 para a ABE e concursos públicos. Tem uma muito específica, tá? Sobre incompatibilidade e impedimento de parlamentares que também são advogados. Detalhe, é incompatível, ou seja, a vedação é absoluta para os exercícios da advocacia para os membros das mesas do poder legislativo, incluindo os seus substitutos legais. Ou seja, para existir a incompatibilidade, o parlamentar tem que estar na mesa ou ser substituto legal nela, dependendo, claro, se é no Congresso, se é numa Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Se é membro da mesa, não pode advogar. Se não for membro da mesa, trata-se de um impedimento. Então, o parlamentar advogado pode advogar menos contra os entes da fazenda que o remunera. Ok? Decore isso aí, que é tranquilo se você está na hora da prova. Valeu!